Em uma loja de fast food, há cinco atendentes que fazem escala de trabalho. A gerente dessa loja, recém-chegada, ainda não entende bem como funciona a escala. O supervisor afirma o seguinte, aí todo mundo está vendo aí a fala do supervisor. Considerando as duas proposições condicionais citadas pelo supervisor como verdadeiras, é correto concluir. Então pessoal, um probleminha de argumentação. Primeiro passo, vamos lá, vamos adotar aqui o método das premissas verdadeiras. E para adotar esse método, qual é o primeiro passo? Vamos considerar que todas as afirmações do supervisor são verdadeiras. Legal? Esse é o primeiro passo. Próximo passo é procurar, geralmente fica lá no final, procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com I. Já encontramos. Temos aqui uma proposição simples. Está aqui. E o terceiro e último passo é o seguinte, vamos colocar em prática agora o efeito dominó. Partindo dessa proposição simples, a gente vai encontrando o quê? As outras. Vai caindo uma a uma. É o efeito dominó. Legal? Então, o nosso start está aqui, na proposição simples. Carlos não trabalhou no final de semana. Isso é verdadeiro. Carlos trabalha no final de semana. É falso. É o contrário. Só que agora estamos diante do sentão. No sentão, o falso só vai para trás. Nesse contexto, de verdade, o falso só vai para trás. E o verdadeiro só pode ir para frente. Consequência disso aqui. Que na condicional, V com F dá F. Então, em hipótese alguma, pode aparecer ali na estrutura V com F. Que é a famosa Vera Fischer. Então, isso que eu acabei de falar é uma consequência dessa definição. Por quê? A proposição ali no argumento é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, não pode aparecer V com F. Então, vamos lá. Para não aparecer V com F, qual é a análise? Se a segunda for falsa, a primeira tem que ser falsa. Por isso que eu falei, falso só vai o quê? Para trás. Para não aparecer o V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Joyce não trabalha à noite. Isso é falso. Então, Joyce trabalha à noite. É verdadeiro. Aí, pessoal, o aluno tem que estar em dia com a tabela verdade. No C, então, com a segunda verdadeira, com a segunda parte verdadeira, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Por quê? Eu já sei que nessa estrutura não tem como aparecer V com F. Não tem como aparecer V com F. Então, se a segunda é verdadeira, que está aqui, a segunda parte, o consequente é verdadeiro, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Então, a primeira parte pode ser verdadeira ou falsa. Amanda trabalha durante o dia, pode ser verdadeiro ou falso, que não vai alterar o resultado. Se ela pode ser verdadeira ou falsa, ela é duvidosa, ela é inconclusiva. Então, se a segunda parte da condicional, vou até marcar aqui, estou te dando uma mini aula, se a segunda parte da condicional for verdadeira, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Então, a primeira parte, ela é inconclusiva. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Legal? Mediante isso, a gente vai brincar aqui. Joyce trabalhou à noite? Verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. Joyce trabalhou à noite. Tim Marcos, analisa as outras para mim, que eu estou com muita dúvida. Eu sou aquele aluno escrivão, enquanto você está falando, trocando uma ideia, eu estou escrevendo, por isso que eu não consigo entender? Ó, a malcriação. Então, vamos lá. Olha a letra B. Joyce não trabalhou à noite. Joyce não trabalhou à noite. Está aqui, ó. É falso. Então, está fora. Amanda trabalhou durante o dia. É inconclusivo. É inconclusivo. Amanda não trabalhou durante o dia. Também é inconclusivo. Se a afirmação é inconclusiva, a negação também é inconclusiva. Então, ratificando, gabarito, letra A.